Bom pessoal, fazer mais um vídeo aqui para o canal, hoje é um vídeo diferente, nós estamos aqui na cidade de São Pedro, interior de São Paulo, para o evento de lançamento da Ram 3500, tem um monte de gente aqui da imprensa automotiva, um monte de gente que vai fazer uns vídeos super legais, super detalhados, mas eu vou fazendo aquela pegada nossa, de mostrar, vou mostrar o carro, vou mostrar os detalhes, mas de mostrar mais os bastidores do evento do que qualquer outra coisa. Aqui a gente está com a Longhorn, que é o topo da cadeia alimentar das picapes, essa cor vermelha, tinha uma aqui em dois tons, que acabou de sair, eu vou mostrar um monte de coisa aqui, não é imitação de madeira, é carvalho mesmo, cheio das coisas legais, das coisas diferentes, a gente já mostrou aqui no canal a 2.500, a gente ficou com a 2.500 no tempo, e aí você tem uma diferença da 2.500 para 3.500, principalmente relacionada à capacidade de carga, e acabamento no caso aqui dessa Longhorn, olha que chique, picape mais luxuosa aí do mercado, essa cor cereja, com esse interior meio tobaco, sei lá como chama esse interior aqui, aqui é o marrom, o couro imitando crocodilo, todas as marcas Longhorn, todos os cantos dela, um monte de saída USB, um monte de tecnologia, a gente vai mostrar com detalhes aí, no vídeo de hoje, nem sei como é que vai ser o esquema aqui, eu sei que a gente vai, a gente vai poder testar a 3.500, mas também tem a 2.500, também tem a 1.500, é um evento aí que é ram para todo lado, eu já apaixonei nessa vinho aqui, tinha uma em dois tons, a Longhorn pode vir ela com branca, com marrom, e a gente vai mostrando, vai cortando aqui, fazer aquele vídeo bem caótico, como vocês estão acostumados aí, o grado exclusiva, linda, 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 ó, farol, farol, full LED Matrix, vira o carro, vira para o lado, o farol acompanha, também exclusiva da Longhorn, né, legal demais, o motor é o mesmo Cummins, da 2.500, mas com 377 HP, ao invés de 365, 12 cavalinhos a mais, as luzinhas, as cab lights, né, as luzinhas na cabine, é onde você vai mais facilmente diferenciar a 2.500 da 3.500, quando você começar a vê-las na rua. Vamos pegar depoimento da turma, vamos fazer um negócio bem legal aí. Vai bonito, hein? Ó, o evento é no Maras mesmo aqui, ó, os cavalos aí, bem a pegada, o pessoal tá gravando alguma coisa ali, essa é a 2-tone, né, 2 tons, exclusivamente em branco, e marrom. O interior marrom igual da vermelha, deve ficar linda, 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 linda. Depois a gente vai lá, a hora que ela estiver disponível, a gente vai lá fuçar ela. Ó, essa não tinha visto aqui, essa é uma marrom mesmo, cinza. Essa é a 2.500 rodeio. Ela vem vindo à distância. O porte delas é muito parecido, né, apesar da capacidade de carga da 3.500 ser maior. Bom, o pessoal tá almoçando lá, aqui tem o motor Camen 6.7, aberto, olha que legal, tamanho da, das canecas dele aqui. Estão de injeção. Muito legal, viu, o telão fora do carro. Bom, como eu falei pra vocês que eu ia mostrar como é que era um evento de lançamento de carro, né, essa sala aqui, o pessoal responsável pela marca RAM, pela comunicação da Estelantes e tal, fez a apresentação dos... da ficha técnica, dos diferenciais da 2.500, passou preço, passou um pouco a estratégia aí de lançamento, tirou dúvidas do pessoal. E dividindo um pouquinho com vocês aqui os bastidores. Ó, aqui tá vindo a... a Night Edition prata. Ó, que linda aí, ó. o pessoal gravando os vídeos aí, cada um fazendo o seu conteúdo. Muito legal. Vou pegar um depoimento da turma aí também, do que que cada um achou da monstrona. Bom, pessoal, estamos aqui no mato, aqui com essa Longhorn linda, linda, linda. E estamos aqui com o Guilherme. E aí, vai dar aula? PFMS. Beleza, Guilherme? Bom demais. Vem cá, conta aqui, ó. Fica na frente da Brutona aí. Gostou? Cara, gostei, viu? Levaria o seu dinheiro de rapaz trabalhador? Eu já... Já tá levando o dinheiro que eu não tenho. Fico pensando, como que eu dou conta de uma dessa aqui? Nossa senhora. Ficou muito chique. Legal demais, né? Ficou chique. Muito, muito show, né? E... Tava acompanhando aqui, estava gravando... Tava gravando os stories, né? Eu mostrei ela... Mostrei um pouco o detalhe, aquela aqui no começo. Mas essa... A gente tava até conversando ali. A Longhorn é o melhor custo-benefício, né? É a melhor custo-benefício. É a mais top e a melhor custo-benefício. A mais cara é a mais barata, né? É. Os acessórios que tem nesse carro, se você for colocar por fora na sua 2.500, vai ficar muito mais caro do que ela. E não vai ficar nunca. Tem coisas que nunca... Original. Você não vai ter nunca original, né? Muito legal. E hoje a gente tá vivendo um momento de mercado meio sem pé na cabeça, né? O pessoal vende 2.500 usada pelo preço dessa zero. Então ainda vale a pena a pessoa entrar na fila. Não sei por quanto tempo, mas ainda tá valendo entrar na fila, né? É. Acho que a fila deve estar aí perto de um ano, né? É. Dessa daqui, não sei como é que tá. Da 2.500, tá um ano, né? É. O que o pessoal da RAM falou é que quem já tem pedido da 2.500 tá sendo priorizado. Isso, pode trocar, pode ter a opção de fazer o... De fazer o upgrade, né? Muito legal. Ah, outra coisa que eu não tinha mostrado lá é o estribo elétrico, que a 2.500 não tem, né? A partir da night só, né? A 2.500. A 2.500 night tem? Ah, se a gente pegou, não. Isso aí aciona onde? Aciona no... Aciona na porta aqui, ó. Cadê? Vamos lá. Vou ter fechado. Aí, ó. E lá, e a... E ela guardadinha aqui, ela ainda protege o estribo. Outra coisa, ela tem feixe de mola atrás, que é a 2.500, eu acho que não tem, eu acho que é a liquidal. A conferir. É verdade. Suspensão de dojão, isso aí, ó. A 2.500 é... É a liquidal, né? A partir de 2016, é feixe de mola. Não, é a liquidal. É a liquidal já. Aí agora a 3.500 vem. Vem com ela. Olha que legal demais, né? Muito bom. Guilherme, valeu. Obrigado pela participação do nosso vídeo aqui de... Vou mostrar os bastidores, você vai voltar pra Campo Grande agora. Vou só comer alguma coisa rápida e já pega avião. Beleza, valeu. Falou. Ó, nós estamos com o Douglas aqui, eu vou fazer o test-drive do... da Rebo 1500 no off-road, é isso? Isso mesmo. Tá. Ó, acabamos de fazer aqui o... o teste do off-road. Cara, os caras montaram uma pista muito legal. Eu fui com a 1500, o pessoal lá foi com o Cássio, foi com o Cássio Cortez, já perguntou o que ele achou. Foi pra 2.500, e aqui não tinha 3.500, né? As 3.500 estão nos exercícios de mais peso, né? A 1500 Rebel já é velha, conhecida nossa, né? Já mostramos aqui no canal, pelo menos umas duas vezes, aquela unidade vermelha que ficou no cinto com a gente. E, cara, a pista é muito legal. Não sei se eles vão liberar as imagens, tem uma pessoa gravando lá, depois eu coloco aqui em algum lugar da edição do vídeo. Mas, vira pra um lado, vira pro outro, anda de cá, anda de lá. Passou em cada buraco, que deu dó, viu? Deu dó do carro, mas passou assim, parecia que tava no asfalto. Muito sossegado mesmo. Não, mas eu gosto de tomar. Um lugar super bonito, né? Um visual animal. Um visual animal. Mas, Bar, tu pode dar um depoimento pra nós aqui? Vamos. Gostou? Não, é assim mesmo. Não precisa fazer nada, é só a gente ir pra lá. Pô, Badola, tava até falando, né? Tá muito distante da capacidade real, né? É um off-road bem light, mas é incrível a tecnologia, o quão a gente sente pouco, né? Antigamente, uma D20, dos anos 90 que a gente tava brincando, antes também passaria aqui. Mas a gente ia sofrer tanto, né? Ia chacoalhar. Você não sente nada, você não houve nada mecânico em ação, a não ser essas coisas como ABS e tudo mais, né? Mas é impressionante como a capacidade evoluiu, né? Impressionante. Parece que você tá numa pista, um veludão, né? Exatamente. Muito bom, vamos pro próximo? Opa, agora. Bora. Agora a gente vai puxar um trailer, eu acho, se eu entendi direito. Isso eu nunca fiz. Eu também não. Pessoal, olha a próxima brincadeira aqui, ó. No Ram Power Day. Nós vamos dirigir uma Ram puxando um trailer. Olha o tamanho do trailer aqui, ó. Acho que é um trailer de cavalo isso aqui, não é? Tem as janelinhas pra ir a cabeça dos cavalos. E eu tô olhando tanto a ranking, eu nem vi a pista direito. Olha que pista legal essa daqui. A pista da Bridgestone, Firestone. Tava falando pro Cássio aqui, que eu lembrei da propaganda, né? Quando a Bridgestone comprou a Firestone, quando deu fusão e tal, que era tecnologia japonericana. Lembra disso? Deixa nos comentários aí. Será que tem que fazer... Fazer baliza com isso aqui? Bom, vamos lá. Vamos ver que bicho vai dar. Bom, como eu não vou conseguir filmar lá de fora, quando eu estiver dirigindo, né? Vou pegar emprestado aqui a condução do Cássio. Depois da sequência, a gente vai lá. Tava conversando aqui com o pessoal da Paiva Trailers. É um trailer pra 4 cavalos e 6 pessoas, hein? Ou seja, vai ir um monte de coisa, hein? E depois, na sequência, a gente vai ali, ó. A gente vai rebocar um trator. com a 3.500. É a atividade seguinte e a última vai ser acelerar as bichonas no asfalto mesmo, né? Muito legal. Agora a gente vai entender mesmo por que que precisa de tanto torque, né? Duas situações, né? tanto a do trailer quanto a do trator. Bom, pessoal, agora nós vamos estrear aqui na Longhorn, né? Estrear na 3.500. Só que carregando esses tibetelos aqui, vão até dar a volta por trás dele. Ó, 4 cavalos. Cada um põe a cabeça aqui. Olha como ela dá até uma riada, né? Ela tem a capacidade de 9 toneladas e esse aqui tem 8 toneladas. Então, já está quase no limite, né? Ó o fechão de mola aqui, ó. Muito show. Vamos lá? Seu nome? Alexandre. Alexandre. Você ou? O meu é o Franco. Tá. O espelho aberto, lá, justamente pra ter uma visibilidade melhor. Legal. E aí, o normal, convencional, é no horizontal. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Ó o interior dela, que lindo que é, hein? Muito bom. Bom, vou cortar aqui e vocês já viram o caso. Se fazendo, não vai ser muito diferente. Bom, pessoal, fiz a volta com o trailer aqui. Cara, esquece que tem um trailer. Você vai um pouco mais pesado, você sente um pouco, né? Mas você vai tocando como se não houvesse amanhã. O espelho dá uma visibilidade muito boa. A gente usou aqui o modo tal, né? Que é pra avisar o carro que você vai rebocar. E aí, ele melhora, ele estica um pouquinho as marchas e tal. Fica mais legal ainda, né? Mas tá aqui, ó. Segunda prova concluída com sucesso. Agora vamos esperar o pessoal terminar. E nós vamos lá puxar o trator e depois acelerar. Deixa eu só passar correndo que o pessoal vem chutado aqui. ó, vamos ver o pessoal passando aqui, ó. Passaram uma maciota, até pensei que fosse passar mais... mais rápido. Ah, essa réboa aí eu acho que é a nossa que ficou lá no sítio duas vezes. bom, depois de puxar o trailer, a gente tinha que conhecer o trailer, né? E olha que espetáculo aqui do lado de fora tem uma pia. aqui parece um armário, é isso? Ó. Esse tomado aqui precisa ligar a churrasqueira elétrica. Isso aqui deve ser um fogão. É um fogão. Um fogão, né? Ah. Ó, que legal. Cooktop, duas... Eu vou pegar carona com o Badolato porque quem pega carona com o Badolato não tá mal. Você vê? E aí, Badolato, tudo bom? Tudo bom, beleza? Tá considerando aí a compra ou não? Cara, eu gostei, viu? Ou só da parte da frente, só da Rã. Eu acho que eu nunca andei num trailer. A da Rã eu gostei, viu? Que demais aqui. O fogão por indução, né? Aham. Muito legal. Aqui uma pia. Isso. Armário, geladeira também, externo. O que tem aqui atrás? Aqui, ó. Vamos ver. Aí é o porta-celas externo. Ah, o porta-celas. Que é onde leva as traves animais. Ou moto, ou o que quiser levar. Aí a gente faz também o compartimento. Ah, é? Ah, você pode customizar. Se você não tem cavalos, você pode levar moto. Leva o que quiser. A sogra, quem quiser levar aqui a moto. Muito bom. Aqui é a rampa, tem a sala dos animais. Vamos entrar lá dentro. Ah, tem rampa? Peraí que eu vou ver isso aqui também. A rampa da entrada. O pessoal que faz prova de tambor. Que loucura. Cara, ele estende pra fora. Fica uma sala gigante lá. Vamos lá ver. Quero ver essa sala estendida aqui, ó. Ó, fazer um merchan do Pairra Trailers aqui, ó. Olha como fica grande mesmo com a sala estendida. Mas é bem embolado, hein? Bem embolado. Aqui tem uma cama de casal. Muito legal. Humilde residência. Muito show. Temos banheiros. O que tem aqui? Se é um chuveiro, deve ser, né? Chuveiro. Tem eu. E aí, uma lareira, é isso? Uma lareira. Eita. Que legal. Muito legal. Olha, muito legal, viu? Adorei, adorei. Essa sacada aqui, é? É. Esse slide tem 3 metros, eu faço até de 4 metros. Nossa, mas que sacada boa isso, que fica um negócio... Eu já fiz um com slide de 4 metros, que eu tinha um sofá assim, mas um sofá linear, assim, que virava uma cama de casal. E aquela vantagem que você estava falando lá fora, em relação ao motorhome, é que você para, estaciona, solta a picape e vai fazer outra coisa com a picape e deixa ele lá. Você não tem que andar com isso pra cima e pra baixo, né? Aí você tá no litoral, né? Aham. Muito legal, parabéns, parabéns, adorei, hein? Muito legal mesmo, viu? Vamos ver aqui, ó. Muito show. Vamos fechar parênteses o trailer. Vamos voltar para as ramps. Olha que legal, ó. Vamos puxar o trator aí, ó. E o trailer passando. Cara, eu fiz essas coisas aqui com o trailer. O instrutor deu um toque de botar o paralama dianteiro direito, bem aqui abrir, fazer a tomada bem aberta. Depois você esquece que você tá com esse monstrão atrás e vai embora. Olha que visual legal, hein? Muito show. Muito show. Divertido, né? Nós vamos puxar o trator com a 3.500 e depois nós vamos acelerar aqui a 1.500, a 2.500 e a 3.500, as 3 na pista. A 1.500 que tá aqui, a Rebel, é uma vermelha que eu tenho quase certeza que é a mesma que foi duas vezes lá pro sítio já. Já foi duas vezes passar uma temporada no museu. Eu lembro que a placa era RMS, mas depois a gente vê direitinho. Tem gente que sabe dos detalhes mais do que a gente, então depois vocês deixam no comentário se era a mesma ou não. Se eu mostrar ela, não sei se eu mostrei ela ainda aí. Mas vamos lá, vamos ver qual que é a próxima aí. Bom, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai puxar o trator com ela, é isso? Isso, exatamente. Tá. Um trator aí de 7.000 quilos, mais ou menos. 7.000 quilos. Que beleza, hein? Ela vai puxar sem acelerar. Aham. Ah, só na marcha lenta. Só na marcha lenta. Eita. Vou engatar o drive e ela vai puxar. Só vira. Vamos ver, hein? Olha que bonita essa 3.500 aqui. Essa é uma 3.500 Laramie. Essa seria a básica, né? Porque tem a 3.500 Laramie, a 3.500 Laramie Night Edition e depois a Longhorn. Mas olha que linda, aquela interior marrom. Nossa, linda, linda, linda. Eu vou até gravar um pedacinho disso, porque eu não tô fazendo nada mesmo, ó. Só soltei. Pera que eu não fiz uma coisa. Tá levando peso a mais. Eu não soltei o freio. Tá com o pé. E esse pé que tá piscando aqui, ó. O pé e o... Então, olha lá. Aqui no cantinho. Aqui no cantinho. Olha, com o freio de mão acelerado, ela puxa. Ah, aí, ó. 92 quilômetros a bichona tem, hein? Que as configurações da câmera, a gente consegue visualizar de diversas maneiras, né? Você consegue ter a visão dela de todos os ângulos. Então, vai passar por um obstáculo, você consegue. Se você vai conseguir passar por aquele obstáculo, você consegue visualizar. Aqui, e essa de trás é muito melhor. E também tem as frontais, né? Quando você tiver com alguma... Você consegue visualizar também. Alguma situação diferente aí, né? Exato. Aqui ela mostra 360 graus e mais a corda, né? Não, mas não tá nem fazendo força. Ela tá com 750 RPM. Pode dar uma aceleradinha. Vamos chegar até uns 8 quilômetros por hora, pra você ver que ela vai... Vai ganhando que nem... Olha, nem sente. Esse... Até os 8, ó. Na verdade, é... Só uma casquinha. Mas é pela segurança do trator. Sim, sim, do trator. Não é nem dela, né? É. Esse trator tem 7 toneladas, você falou. Hoje ela tá com 7,2. 7,2. E o trailer tem 8. 8 toneladas, exatamente. 8 toneladas. Ela suporta aí até 9 mil quilos, né? Uhum. Hoje ela pesa 3.600, é praticamente quase 3 dela. A diferença é que lá no trailer tá engatadão na quinta roda, certinho. Aqui tá na corda, né? Tá na corda. Aqui é uma situação mais possível de acontecer no dia a dia, né? Agora a gente desacelera. É, você viu que eu já tava passando de onça. Só freio um pouquinho, que agora quem vai nos levar de volta é o trator. É o trator. Aí a gente põe no neutro, né? Isso, exatamente. Ó, uma coisa legal é que... A 1.500 é na borboletinha aqui, aqui é na alavanca mesmo, né? Pronto. Aí a gente dá o ok. Mas o interior dessa aqui é muito bonita, né? É diferente da outra, né? Muito bonita, é. A outra é mais country, né? É, essa é muito bonita mesmo. Achei mais chique esse daqui, aquela mais exageradona, tá? Uma pouquinho traseira pra cá. Pra cá, isso. A gente sai da vala. Beleza. E a outra, ela tem um wide muito requinte também. É, muito, muito requinte. Essa aqui é uma coisa mais clean, mais fina. Exato. Achei linda, linda, linda. Bom, nós terminamos o exercício aqui. Cara, vou falar um negócio. Eu apaixonei nessa marronzona aqui, viu? Olha. Tá um caso de amor à primeira vista. Amor à primeira guinchada aí. Linda, linda, linda. Linda, linda, linda. Ó, não sei se eu vou deixar você ir, viu? Tô com ciúmes. Eu apaixonei nessa marronzona aí. Dá uma olhada aqui no interior. É, um cinza meio marrom, interior marrom. Lindo, lindo, lindo. Bom, agora só falta a volta na pista mesmo. Ó, nós vamos descer o pé aqui. A pista é legal, hein? Que bacana que essa pista é. Não sei se ela vai até lá, se ela vira, se ela volta. Vamos descobrir já, já. Ó. Agora, agora o bicho vai pegar aqui, ó. Todas elas. Nós vamos acelerar. Ó, a RMS aqui, ó. Quase certeza que aqui ficou com a gente. Ô, valeu. Obrigado, hein? RMS 7J97. E, ó, vou mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Olha, olha só no corredor de X. Olha, essa é a 13500 Laramie Night Edition. Tem os emblemas pretos, as rodas pretas, a grade preta A Longhorn na frente E aqui, com vocês, a Bionica Formiga Atômica Era o maior capacete que tinha e tá apertado, viu? A pista vai embora ali Ah não, não faz a volta aqui O ronco é gostoso, né? Viva a gasolina Bom pessoal, acabei de andar nessa daqui Bem legal Bem na maciota, vou fazer um slalom legal ali Muito show essa 3500 O acabamento da Longhorn é muito legal Mas eu gostei tanto daquele interior marrom da Laramie Isso aí tem as coisas de madeira, volante de madeira E essa vinha, linda, linda, linda Vamos lá, vamos dar uma volta na 1500 A 1500 a gente já andou algumas vezes, né? Talvez a gente vai andar de novo na vermelha Mas vai ser legal pra gente testar a pista Não a rão especificamente Vamos ver como é que ela vai na pista Talvez seja a preta Será a preta A gente andou acho que lá na Capoava Se for a mesma Bom, e com essas aí a gente fez as quatro atividades, né? Muito legal Cara, o meu número é a 1500 mesmo É legal demais, cara Essa 2500 Rodeio Edition Edição limitada Muito show Vamos pegar umas 5 juntas, hein? Fazer capa, dou Tudo Já matei tudo, já Bora Passar por aqui Bom, pessoal A gente tá de volta aqui ao ponto de apoio, né? Que é ali O pessoal Tá cobrindo aqui Jornalistas e tal Tão carregando seus notebooks Fazendo as coisas Aqui tem o lugar onde o pessoal Almoçou Ali a entrada do 4x4, né? Tudo mais ou menos por aqui Dizem que tem dois carros aqui também Pra fazer Uma filmagem estática Vamos ver se a gente acha aqui Depois a gente pega mais alguma Algum depoimento lá Antes de fechar o vídeo Então fica aí que nós estamos procurando Onde mais tem carro Pô, achamos elas aqui, ó Ali, ó Uma brancona lá Uma 3500 branca Longhorn Topo de linha Ali tem uma outra Ó, preta ali Ó, que legal Espaço para comprodução de conteúdo Muito show Como eu falei pra vocês aí no começo do vídeo Eu ia mostrar Os carros Eu ia mostrar Bastante a parte de bastidores aí Pra vocês verem como é que é um evento De lançamento de carro Na verdade, cada vez é de um jeito, né? Mas Hoje realmente é muito caprichado A parte de experiência e tal Muito legal São duas Longhorn E tá aqui Eu não entendo muito Esse negócio de cavalo Mas aqui eu acho que É onde apresenta o cavalo Alguma coisa Tá no lugar Deles mesmo, né? Bom Agora ela é só nossa Aqui, ó A gente tá gravando aqui O Cássio tá gravando lá Dá pra ouvir a voz dele, né? Ó, que bicha linda, hein? Vermelha Longhorn Agora a gente pode fuçar um pouco Abrir o cofre, né? É que tudo aqui Tem direito Cheiro é gostoso, hein? Vamos ver daqui Abre o capô Aqui, ó Como eu falei lá, ó Madeira mesmo Carvalho de verdade Não é Não é aplique Não é compacte Então são 377 HP 115 kg de torque Ou 117 kg de torque Uma monstruosidade de torque A 2500 tem o mesmo motor Mas com 365 E aqui tá com 377 Esses 12 cavalos a mais São só de Ajustes mesmo, né? 9 toneladas de capacidade de reboque A gente já falou disso lá na coisa A outra coisa A Longhorn Ela pode vir com ou sem a Rambox, né? Como uma A Rambox é muito Muito bacana Muito legal Mas como É uma picape Que talvez Algumas pessoas vão tentar Talvez vão precisar Usar ao máximo, né? Ela pode vir com a opção de Com a opção de vir sem As duas Rambox Eu sei que ela abre sozinha Abre automático Ó, o Cássio tá falando E vocês tão ouvindo de fundo? E vocês vêm no vídeo dele O que ele tá falando É, a Longhorn É a mais Mais caprichada A mais e tal Mas eu achei aquele interior da lana Que é num tom só de marrom Aqui é marrom e preto, né? Todo marrom e tal Eu achei mais chique ainda E custa um pouquinho mais barato Uma coisa que a gente falou Um pouco no começo do vídeo também É que o Preço dessa Dessa picape Ela é hoje, né? E eu não tô com os preços Exatamente de cabeça Que até tem aqui Que eu fotografei Mas 400 e tanto 400 auto A Larami E depois 509 a Longhorn Então um pouquinho menos de 500 Um pouquinho mais de 500 É o preço que pedem Em 2.500 Semi-usadas, né? Com um pouquinho de uso Semi-nova Com algum uso O pessoal fica Tentando dar umas flopadas De preço aí Em cima de Compra, pega Ganha em cima Uma hora A oferta Vai se estabilizar Porque esse problema Da oferta É global, né? Todo mundo Acompanhou as situações Aí dos Dos condutores Das coisas eletrônicas E tal Que tá faltando No mundo inteiro Mercado aquecido Também no mundo todo Tem mais demanda Do que produção Mas uma hora As coisas vão se regularizar Né? Tava conversando Com o pessoal Aqui a ideia Hoje a fila Tem em torno de 10 meses É... Eles acreditam Que não muito tempo Já vai baixar pra 6 Né? E aí você faz Uma compra programada Perde aquela compra De impulso, né? O cara que viu Achou demais Queria comprar No dia seguinte Mas quem vai se programar Pra comprar o carro Consegue fazer isso Com uma certa tranquilidade Né? Será que ela liga Com o capô aberto? Acho que não, né? Acho que não Tem que desligar o capô Ó, eu alcanço aqui Tem gente que não vai alcançar Mas tem que ter uma escadinha Pra fechar esse capô O que é que ela está desligada? Pra não ligar A gente liga lá Lá na frente Olha que calabria Ó, já tem gente na fila Pra gravar conteúdo aqui Só vou dar uma ligada nela E a gente E a gente Vai lá pra base Pra fazer o ar Pegar uns últimos depoimentos E depois a gente segue Limited Longhorn Edition O Longhorn O Longhorn é um Pra quem não Não sabe É uma Um tipo de De boi De touro Tinha nos Primórdios aí Da colonização americana Que era um Que era um Toro Com chifre bem longo Dois metros e meio De chifre Chegava a ter Chegava na alcança A ter E a força dele Tudo aquilo É É o espírito Que se Quis Homenagear Né Nesta Versão Muito show Né Bom Vamos ligar lá Já vimos Tudo que a gente Tinha que ver E a gente Pega mais um Depoimento De alguém Ó Desliguei 26 km Zero 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 Dá até dor Né A pessoa vai pisar No chão Aqui vai pisar Lá dentro Eu fico com dó Dos carros No Averrold A gente passa Em cada buraco O carro nem sente Né Mas Mas dá dor A vontade Que eu tenho De pôr E pôr na Sala de casa Ó Guardou A soleira Muito legal Bom pessoal Quase 6 horas Já Estamos encerrando Aqui Batemos papo Um monte de conversa Boa Espero que vocês Tenham gostado O objetivo Foi não só mostrar A RAM 3500 Vários canais Vão mostrar Com muitos detalhes Né Jornalistas Avaliando o carro Mostrando tudo Que vocês precisam saber Do carro Aqui a gente Quis mais Mostrar mesmo Como é que são Os bastidores De um evento De um lançamento De carro Mostrar A maior quantidade Delas possível Né Todas que estão Aqui no canal E é isso aí Então inscreva-se No canal Maior o canal Fica Mais relevância Tem Mais a gente É convidado Para essas coisas Mais conteúdo A gente gera Para vocês Então é isso Se você gostar Muito do canal Seja membro Do canal Tem o link Aqui na descrição Acesse o conteúdo Exclusivo Os nossos Badola Experience Um monte de coisa Ainda Que estão por vir Beleza Então é isso Abraço a todos E até a próxima Valeu Bom pessoal O vídeo canal aqui É que nem filme Da Marvel A hora que você acha Que acabou Tem as cenas extras Estou indo embora Pegar o carro Ali no estacionamento Olha a fileira De RAM aqui Nos despedindo dela Aqui nesse fim De tarde bonito Aqui Olha que legal A Rebel 2.500 3.500 Está a fauna toda Aqui 2.500 2.500 Mais antigo Um pouco Tem o logo antigo ainda Essa 3.500 Que eu gostei mais Os bancão Beijão Linda, linda Mais uma Rebo Cara Dessa vez Trouxeram Muito carro Para cá O pessoal Está lá Gravando mais Na hora de ir embora Conheci o Cate Algo Que fure Ele estava Gravando Com a 3.500 Vermelha Combinamos De gravar Alguma coisa Falei lá No vídeo Dele Depois Vocês assistem Lá As cenas Dos próximos Capítulos E agora Assim Me despeço De vez Com esta Fileira Das brutas Aqui Olha isso Coisa de louco Lugar bacana Muito bom Mesmo Até O Fusca Aqui Olha que Fim de tarde Bonito E o Fusca Dando tchau Para vocês Tchau